Amigos e amigas da internet, manhã de domingo e nós estamos aqui trabalhando para levar informações para vocês, amigos e amigas que diariamente prestigiam a rede Portal Oroz, seja no Instagram, no Facebook ou no nosso site, a gente só tem a agradecer. Ah, e não posso esquecer também da São Romão Web Radio.com do nosso amigo Dominguinhos Elias Neto. Amigos e amigas, manhã de domingo e nós estamos aqui no açude público de Oroz. Após nós vermos nas redes sociais uma nota oficial da Cagesse dizendo que o abastecimento de água do município de Oroz estaria paralisado devido a um incêndio, a uma queimada aqui no açude Oroz e isso ter danificado os canos que fazem a captação da água do açude para levar para a cidade. E nós, nessa manhã, estamos aqui para ver, para conferir a intensidade desse incêndio que, desde que a gente pegou a estrada para vir aqui para o açude, a gente percebeu que realmente aconteceu um grande incêndio há cerca de dois dias atrás. E a gente fica triste ao ver a cena de destruição que esse incêndio causou. Infelizmente, não se sabe a causa desse incêndio, mas todos os anos, nesse período seco, é a mesma coisa. Incêndio atrás de incêndio e o nosso povo sofrendo com essa sequidão medonha que enfrenta o nosso município, o nosso estado e o nosso Brasil. E aqui nós vamos mostrar para vocês imagens dessa queimada e o quanto uma queimada, seja ela intencional ou não, prejudica a nossa população. Só nós é quem somos os maiores prejudicados. A partir de agora, eu mostro essas imagens para vocês, amigos e amigas da rede Portal Oroz. O seu Portal Oroz agora vai descer pelo local aonde chega-se até o ponto de captação da Cagesse. Sinais de um grande incêndio é o que encontramos aqui. Vejam só o quanto foi intenso o incêndio aqui nesse local. Aparentemente, o incêndio teria começado ali, próximo ao Hospital e Maternidade Luzia Teodoro da Costa e percorreu toda a extensão até chegar aqui às margens do Açú de Oroz, como você pode ver nessas imagens. Aqui no local ainda intenso, o cheiro de fumaça, alguns pontos, alguns focos do incêndio ainda permanecem acesos, causando assim uma grande preocupação, principalmente para quem mora, para quem mora as margens das estradas e também para quem precisa da água do Açú de Oroz. E a gente está aqui nessa manhã de domingo para mostrar para vocês a intensidade das chamas. Destruiu aqui a vegetação rasteira de todo o Açú de Oroz. O fogo tomou de conta de toda a extensão do Açú de Oroz. Toda a vegetação rasteira aqui às margens do Açú de Oroz foi tomada pelas chamas. Em meio à destruição de mais uma queimada no Torrão Oroense, nós encerramos essa matéria levando alerta à população de Oroz da região do Ceará, do Brasil e do mundo. Nós estamos na época mais seca do ano e em especial aqui no Nordeste, nós vivenciamos a maior seca de toda a história. Por exemplo, o nosso grande guerreiro Açú de Oroz está com apenas 11% da sua capacidade e a cada 24 horas esse volume baixa cerca de 2 centímetros devido à evaporação e retirada das águas. Lamentavelmente, a gente fica aqui muito triste por ter que mostrar essa triste realidade do nosso Açú de Oroz. Mas aqui fica a nossa esperança e a nossa fé para que Deus em breve mande água, mande chuva e fartura para acabar com essa tristeza que está em nossos corações. Compartilhe essa matéria em suas redes sociais. Nos siga em nossas redes sociais, portaloroz.com.br, no nosso site, na nossa página do Facebook, Portal Oroz, no Instagram, arroba josenbergvieira. No YouTube, temos dois canais, Portal Oroz e josenbergvieira. Contamos com a sua ajuda para que a gente continue levando informação diariamente para você, amigo e amiga da internet. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri